Nomeação do Arcebispo José Avelino Petencur Arcebispo José Avelino Petencur nasceu na Vila das Velas a 23 de Maio de 1962, tendo a sua família se estabelecido no Canadá no ano de 1965. Em 1993 foi ordenado sacerdote na Paróquia Nacional de Ottawa e no dia 27 de Junho de 1993 celebrou a sua Missa Nova na Matriz das Velas. Frequentou de 1995 a 1999 a Pontifícia Universidade Gregoriana, onde se doutorou em Direito Canónico, e de 1997 a 1999 a Pontifícia Academia Eclesiástica, onde concluiu a formação para o Serviço Diplomático da Santa Sé. Servindo no Vaticano desde 1999, desempenhou funções de secretário na Nunciatura Apostólica na República Democrática do Congo, no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Santa Sé, onde acompanhou os assuntos para os países de língua inglesa, francesa e portuguesa da África Ocidental. Em 2007 foi nomeado pela Prefeitura da Casa Pontifícia para o Serviço do Protocolo na Antecâmara Pontifícia. Em 14 de novembro de 2012 foi nomeado pelo Papa Bento XVI, chefe de protocolo da Secretaria de Estado da Santa Sé, e nesta qualidade exerceu todas as funções diplomáticas, acolhindo chefes de Estado e de Governo que visitavam o Papa ou que desejavam que este visitasse os seus países. No ano de 2013 recebeu, no âmbito da celebração da inauguração do Pontificado do Papa Francisco, 140 delegações oficiais de Estado com relações com a Santa Sé. No exercício das suas funções também colaborou na agenda diária da sua Santidade Papa Francisco. Em 29 de abril de 2013 foi distinguido pelo Presidente da República, o professor doutor Aníbal António Cavaco Silva, no Palácio de Belém, com a comenda da Ordem de Cristo. E em dezembro de 2013 foi distinguido pelo Bispo de Angra, Dom António de Sousa Braga, na Sé de Angra, com a comenda da Ordem de Cavalaria do Santo Sepulcro de Jerusalém. Em 23 de abril de 2015 foi homenageado pelo Município das Velas, com a atribuição da Chave de Ouro desta Idilidade, e a 16 de maio de 2016, na Sessão Celente do Dia dos Açores, foi condecorado com a Insígnia Autonómica de Reconhecimento. No passado dia 19 de março, ocorreu na Bacílica de São Pedro, com a presidência do Papa Francisco, a ordenação episcopal de Dom José Avelino de Petencur, arcebispo e nuncio apostólico, tornando-se assim o segundo português a ocupar o posto de nuncio apostólico mais elevado da carreira diplomática do Vaticano. Assim, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do CDS-PP-Açores propõe a aprovação de um voto de congratulação ao filho da Ilha de São Jorge, arcebispo José Avelino de Petencur, pelo excelente percurso realizado ao serviço do povo, do Papa e do Vaticano, e por esta tão distinta nomeação. A presente congratulação deve ser comunicada ao arcebispo José Avelino de Petencur, ao bispo de Atencio de Açores, à alvedoria da Ilha de São Jorge e às assembleias municipais da Ilha de São Jorge.